3, 2, 1. Olá, hoje é dia 28 de julho e o Gaspar Notícias traz a você os principais destaques desta quinta-feira. Duas motocicletas com placas de Blumenau colidiram no início da noite desta quarta-feira na rua Anfilóquio Nunes Pires, no bairro Figueira. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Gaspar, que atendeu a ocorrência, o piloto de uma das motos de 27 anos sofreu fratura na clavícula e teve ferimento em uma das pernas. O piloto da outra moto, um jovem de 20 anos, apresentava fratura em uma das pernas e escoriações no braço. As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Perpétuo Socorro de Gaspar. Um acidente de trânsito deixou as ruas próximas ao local do acidente congestionadas por volta das 2 horas da tarde desta quinta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Gaspar, um jovem de 18 anos que transitava pela rua Nereu Ramos, centro de Gaspar, com uma motocicleta, acabou chocando-se contra um veículo que estava prestes a entrar no estabelecimento comercial na mesma via. O rapaz teve ferimentos leves e passa bem. Você pode acompanhar o momento do acidente através das imagens da nossa câmera ao vivo, que está no nosso site e também nas redes sociais. Na tarde desta quinta-feira, aconteceu uma audiência conciliatória realizada entre a Prefeitura de Gaspar e a empresa Autoviação do Vale. E o resultado foi que não chegaram a um consenso. Na oportunidade, a Prefeitura propôs que o desconto de R$ 0,25 da tarifa para quem paga no cartão fosse retirada e que todas as passagens passassem a custar R$ 3,50. A empresa recusou e reiterou o pedido de reajuste para R$ 4,27, que não foi aceito pela Prefeitura, uma vez que em janeiro deste ano já foi efetuado um reajuste. Mesmo assim, a empresa deve, por força de decisão judicial, manter a prestação dos serviços normalmente. Esses foram os principais destaques desta quinta-feira. Você pode acompanhar as notícias completas no nosso site, tvgaspar.com.br. Até mais! Legenda Adriana Zanotto